Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Oh ANCODEM Yasâ A USUIT MABOUK ALI 5 E 5 E Quem você me quer fazer aqui? R$15,000? R$15,000? R$15,000 por mês de hoje. R$15,000 por mês de hoje. Vou falar com você mesmo. Não fies de cabeça e nada. Você diz que você está na armazão agora ou você está na mão de voz pela mão. Não tem mais aqui para fazer a mão de voz, o que você está na mão? Fácil, vamos lá, o que você está na mão? Tudo bem. Vamos, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Este é o senhor vai se ter emprisado por mim, não é mais não é isso que querem! Boa escalada! Boa escalada! Eu não não vou se sentir emprisonada! Já não vou a ver! Eu não vou ver lá. Vai e aí? Você vai ver se preocupante! Um gômo na dança! Tudo bem bem! Ava-tá! a biblioteca! É! Foi! Eu tô me fazendo aqui! Agora o seu filho com meu o meu. A casa eu fico com meu marido! Justiça para loucer! O que é o meu doceo com dois ser mulher de peça! Dia docei por falar com seu marido! Porque por isso eu chamo de peça! Como isso? Você vê que ele fala com seu marido! Ela fala com seu marido! Isso isso é isso? Você não se espelha, o que você essa? Para você. Meu pai, o que isso acontece, eu tenho que fazer isso. Tu que essa uma coisa? Tu que uma pessoa que você escreveu, na sua palavra... Quando você quer... Você que você quer me ajudar o seu zigueiro. Mas... Se você GPA, você quer me ajudar. Papa! Não pode ser de mim pra você fazer isso. Você não vai mudar... Você não vai mudar... Agora, o senhor, você tem mais você tem que tomar as massas. Na juin cor de munghi, você tem que se ver com o fang da banca. Mas ele não me derrubar com o bobo com a barato. Para que você tenha desir! Você tem que tomar as massas para a gente. Você quer que você tenha uma boa para seu 80. Você vai para o mundo agora? Oi, cara. Você vai para o mundo agora? É isso aí. Você님이 achar uma palestra para fazer isso? É! Eu não sou pura! Vêm em torno de morte. A gente vai aprimorar aqui... Eu não sou uma palestra. Eu não respeitei. Eu não sou bom? Vêm! Eu não sou! Devemos numa palestra com uma palestra. Como um de proteína. Qual o seu brilhante? Você não pode nem ir ao seu passe lower. Não temos um filho. Eu tenho que ter Chase. Nós temos o nosso brilhante. eu sou de plastique eu sou de iglesia quem é iglesia? me o sei então estou a ver na minha sera eu vou explicar suceder eu sei que eu não estou aqui a Zoya Lobby a Routi toda a França arooms ali então o nosso time tem que ver o que o zapato comece cheveu da copo vamo não sei o copo não sei o telecom não sei não sei o que mas o minuto da lei não sei o que Eu te diria que a gente quer que a gente tenha uma carta no telefone, uma bandeira no telefone, uma porta no iPad no parvina. A cidade é uma cidade de Fontenay. A cidade de Fontenay, onde a gente tem uma Ricardia de Fontenay. Quando a gente tem uma carta que a gente tem um telefone. A gente não quer que tem um telefone. A gente já se vê no tijão, tem o seu guão. Também não é. Só o telecom, amo o teu amigo, a tua vontade de mais te favorecer. Estes como você se puir. Imagina o nosso museu em casa. Imagina o nosso museu em casa. Nossa, você é um museu. Você é um museu maricantista? Utes uma marincantista? Eu fiz um museu para você mesmo. Mano, apolitou? Você faz com você. Para você. Você vai comer você mesmo! Vê-te, você vai comer. Obrigado! Olhar! Você sabe o que vai ver com essa? Você vibre com o prejuízo! Você vê que não faz água? Você vê que há a fabricação? Se fizer. Não vai ligar, não vai. Mas só você não vai dar a impressão! Você vê que não vai fazer o seu companheiro? Parece que não está a dinheiro. Você se deve fazer o seu companheiro. Você não sabe a companheiro dos heis da ganga? Dava você risse aqui. Você deve consulta a díяжela. Não deixe de pedir a díяжela. É, salve o bílão à díяжela! Mas assim não são as amigas. Ele disse que não vai faltar, não tem que se dizer. Que por que ele não vai faltar para adíяжela? Por que não passe de nós também? Nós vimos que ajudamos a díяжela. Olha que�� foi. Minha senhora em já vi. Que é? Minha senhora em já. Já mi- touristo. A minha mundo Jesus com isso elegunto. Brá stressful? E quando você tem bumbá? ło que seu bumbá? use it? agora? Na sè�ain. Então a bumbá? cancee, velho? 전ouira isso, sim 되는데 da minu', a tua mãe é isso bastante nervosa foi exprimada cê tem muito��ida de implor 감� propose something que você está ligada a me voces Eu sou um jornal de salvação do jornal. E como você é? Não estamos sempre em seguida. Eu estou com seus filhos. Hey! Como você está? Você não sabe, não é uma glaçosa. Porquê? Eu estou com a boca de cara. Não, eu não sei. Eu não sei se que chegar à casa. Eu não sei se que eles estão com seus filhos. Eu estou com a tata. Jacob, de Saint-Pierre. Eu estou com a minha vez. Você não sabe. São todos os contos que a minha família ou que eu sou eu ăn ou que eu não sauro. Vocês vão me impedir algo? Por favor, eu não vou me ouvir à cachorro. Assim eu falo, é que se vire e seu dinheiro em palavra! Se luta no Brasil, por que eu sou eu, eles se tornaram no Brasil. Por favor, eu não vou me dar uma falta de coisa良. Senhora, não sei se você. Sobre-se, não sei se você. Você vai me dar uma coisa que eu sou eu. Não sei se eu. Eu estou com medo, mas eu estava aqui no mercado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 E aí